Se alguém pergunta, qual é a substância mais importante que existe, a resposta mais óbvia é, a água. Não só ela é diretamente responsável pela nossa existência, como perfaz a maior parte do corpo humano, então, precisamos dela para sobreviver. Eu me chamo Luna e convido você a assistir o vídeo de hoje, sobre 10 fatos intrigantes sobre a água em nosso planeta Terra. Já peço encarecidamente que você deixe o like no vídeo se gosta deste tipo de conteúdo, pois isso ajuda muito na nossa divulgação. Bora para o vídeo! Com base em quão abundante parece ser, é fácil esquecer que na maioria das vezes é um dos recursos mais escassos, pelo menos quando se trata de água potável, ainda mais quando deixamos a atmosfera da Terra rumo à imensidão do espaço. Confira uma lista com alguns dos fatos mais interessantes sobre esse líquido e o papel que desempenha em nosso planeta. A água não é abundante. É fato que mais de 70% da superfície da Terra é coberta por água, o Oceano Pacífico, sozinho, cobre metade do globo. No entanto, na maior parte da superfície, ela não passa de uma película relativamente fina. Um estudo recente publicado pela US Geological Survey, Serviço Geológico dos Estados Unidos, mostra que se reuníssemos toda a água da Terra, oceanos, rios, lagos, lençóis freáticos e calotas de gelo, em uma única esfera, ela teria um diâmetro de 1.384 quilômetros, um pouco mais que a distância entre o Rio de Janeiro e Salvador na Bahia, ou então o tamanho de um planeta anão como o Sedna, um dos muitos objetos transnetunianos, e teria um volume de 1,386 bilhão de quilômetros cúbicos. Além disso, a quantidade de água doce é muito menor, sua esfera teria um diâmetro de 272,8 quilômetros, quatro vezes menor em diâmetro e cinquenta vezes menor em volume. Essa segunda esfera inclui as geleiras. A terceira esfera, com apenas lagos de água doce e rios, teria uns 90 quilômetros de diâmetro. Uma lua tem mais água. Antigamente, os astrobiólogos achavam que a Terra era a maior fonte de água do sistema solar, algo hoje reconhecido como falso. Quando na década de 90 a sonda Galileu investigou o sistema de luas de Júpiter, descobriu que uma delas tinha uma massa de água maior que o esperado. A notícia repercutiu pelo mundo, e de uma gele da lua, Europa se tornou uma sensação no mundo dos astrobiólogos como potencial morada para a vida extraterrestre. Sua água está na forma de uma espessa crosta de gelo rachada, onde podem se formar lagos subglaciais perto da superfície, parecidos com o famoso lago Vostok, explorado na Antártida. E os estudos indicam também um oceano colossal de água líquida abaixo da crosta de gelo. Mesmo sendo menor que a Lua e umas cinquenta vezes menor que a Terra, toda a água de Europa daria uma esfera de mil setecentos e cinquenta e quatro quilômetros, duas a três vezes maior que toda a massa líquida da Terra. Outros mundos parecem ter ainda mais. Titã, Lua de Saturno, teria uma massa maior de água que a Terra e Europa, enquanto o planeta Netuno poderia ter em seu manto uma massa colossal de vários planetas-terras em forma de água, segundo modelos teóricos para a estrutura dos gigantes gasosos distantes. No sistema solar exterior, a presença de água em mundos como luas e planetas anões não é uma pequena fração como na Terra, mas tão, ou mais substancial, que a própria rocha. A água veio de cometas Não temos uma resposta exata sobre a origem da água na Terra, mas o modelo científico mais aceito indica que ela veio por um bombardeio de cometas. Neste cenário, a primeira parte da história é que muito de nosso abastecimento de água existiu no período de formação dos planetas, quando o material que os compõe começou a se fundir no disco protoplanetário do Sistema Solar em formação ao redor do jovem Sol. Enquanto planetas rochosos se formavam no Sistema Solar interior, o calor das rochas fundidas teria feito todas as massas de água evaporarem e escaparem da gravidade para o espaço, se aglutinando na forma de cometas e asteroides. No fim, a gravidade dos planetas se encarregou de arremessá-los para longe do espaço planetário, onde permaneceram inertes por bilhões de anos. A segunda parte vem no intenso bombardeamento tardio, quando um fenômeno gravitacional iniciou um processo de envio de muitos desses objetos gelados na direção do Sistema Solar interior, tendo muitos deles caído na Terra. Com isso, uma massa imensa de água se formou em nosso planeta, com a ajuda da pressão atmosférica da Terra. Boa parte dos materiais orgânicos daqui provavelmente vieram para a Terra da mesma maneira, dando origem à vida. Micrometeoritos em forma de chuva Estima-se que em torno de 10 mil toneladas de micrometeoritos caem na Terra todos os dias, sendo muitos deles pequenos pedaços de rocha por vezes com pequenas frações de ferro, que cruzam nosso caminho. Acredita-se que a maioria desses pequenos viajantes, que consiga sobreviver ao atrito com a atmosfera que incinera objetos entrantes, acaba ficando presos na atmosfera superior, e passe realmente a fazer parte dela. Em um dado momento, eles se misturam com o vapor de água, aglomerando-se, e depois caindo sobre a superfície na forma de chuva. Então, na próxima vez que molhar-se numa chuva de verão, saiba que pode estar em contato com bilhões de pequenas partículas de poeira estelar, restos da formação planetária, talvez pedacinhos de Marte ou da Lua. Há muitos vírus nos oceanos Através de sua pesquisa, Kurt Santel, da Universidade de British Columbia, passou um tempo significativo a contar fisicamente o número de vírus localizados em várias partes do oceano. Em última análise, ele concluiu que cada litro de água do mar contém cerca de 3 bilhões de vírus. Considerando o fato de que os geólogos estimam que o oceano contém cerca de 1 bilhão e 332 milhões de quilômetros cúbicos de água, devemos ter cerca de 4 vezes 10 elevado a 30, 4 seguido de 30 zeros, vírus ao todo. Uma curiosidade é que, se pudéssemos empilhar esse número colossal de seres microscópicos, cobriríamos algo como 10 milhões de anos-luz, uma medida mais que astronômica, galáctica. Uma ano-luz equivale a 9,46 trilhões de quilômetros. A nossa galáxia, a Via Láctea, tem 100 mil anos-luz de diâmetro. 10 milhões de anos-luz daria o diâmetro do grupo local de galáxias, que abrange 35 galáxias, entre elas a nossa. Pode ter vida no fundo do mar A maioria de nós mantém uma boa ideia das variáveis necessárias para a nossa sobrevivência. Água, alimentos, oxigênio, luz solar. Tudo isso geralmente considerado imperativo para a nossa forma de vida. Imagine a surpresa dos biólogos quando vida foi descoberta ao explorar em alguns dos mais profundos lugares de nosso planeta, onde as condições são mais adversas que quaisquer outras localidades já vistas. As formas de vida encontradas são comparáveis a potenciais formas alienígenas. Algumas delas, como os vermes tubo, são criaturas de 3 metros de comprimento, sem olhos, bocas ou intestinos. Outros, como bactérias que foram encontradas dentro de fontes hidrotermais, vivem a mais de 2 mil metros abaixo do nível do mar, onde não só a ausência de luz solar, como a pressão é substancialmente maior do que se poderia experimentar na superfície, e as temperaturas podem exceder os 400 graus celsius. Para sobreviver, algumas formas de vida extraem energia a partir do sulfeto de hidrogênio proveniente das fontes hidrotermais, num processo chamado síntese química. Na parte mais profunda do oceano, na Fossa das Marianas, além de outros seres, foi encontrada uma peculiar ameba gigante, com 10 centímetros. Esses seres vivem a quase 11 quilômetros de profundidade com uma expressão mil e cem vezes maior que a da atmosfera ao nível do mar. A vida nesses extremos obscuros tem sido uma grande esperança para a procura por formas de vida extraterrestre em mundos com oceanos obscuros como Europa, a lua de Júpiter. Tem mais moléculas do que água. Se você despejasse uma garrafa de água no oceano, e viajasse para o outro lado do mundo para pegar água do oceano com essa mesma garrafa, qual a chance de pegar ao menos uma molécula da mesma água que despejou anteriormente? Provavelmente nula, dada a imensa quantidade de água em um oceano. Na verdade, as chances são muito boas, na casa dos dígitos quádruplos, de que você não só encontre uma molécula idêntica de água, cerca de 8 mil exatamente. Mas como isso? Um litro de água tem um monte de moléculas nele. Na verdade, há mais moléculas em um litro de água do que litros de água em todos os oceanos da Terra. Por conta disso, as chances são boas de encontrar não apenas uma, mas dígitos quádruplos de moléculas idênticas, cerca de 8 mil. Importante lembrar que isso é apenas um teste de lógica numérica, que não deve ser levado ao pé da letra. Água de dinossauro Como vimos desde as séries fundamentais, a água tem um ciclo bastante complexo. É consumida por seres vivos, devolvida à terra, evaporada, forma nuvens, precipita nas chuvas. Obviamente, isso não é tudo, mas é um bom resumo do que acontece. Isso essencialmente significa que a água é constantemente reciclada. No entanto, as moléculas por si próprias mudam de estado, sólido, líquido e gasoso, o tempo todo. Embora, como na fotossíntese ou na radiação, elas possam ser separadas em suas partes constituintes, hidrogênio e oxigênio, na maior parte das fases dos ciclos, elas permanecem as mesmas, e já encontramos vários leitos de rios antigos que contêm moléculas de água com milhões de anos de idade, quando dinossauros ainda andavam por aí. Uma vez sabido que moléculas são pequenas e numerosas, passam por vários ciclos e processos na natureza, podemos calcular a quantidade de água que herdamos da época dos dinossauros. Segundo os cientistas, as plantas consomem 12 trilhões de quilos de água por ano, de uma quantidade de 1.400 bilhões de bilhões de quilos. Assim, a maioria das moléculas de água é separada a cada 100 milhões de anos. Considerando que a distância entre nós e os dinossauros é 65 milhões de anos, as estimativas dizem que mais da metade das moléculas de nossa água, uns 57%, foram ingeridas por eles. Ou, para quem preferir, algumas das moléculas mais recentes em seu copo d'água passaram através da bexiga de Einstein, Shakespeare, Cleópatra, Isaac Newton e talvez até Confúcio. E se a Terra parar de girar? Entre outras coisas terríveis que aconteceriam se a Terra parasse de girar, toda a água se acumularia nos pólos. Isso aconteceria porque a migração oceânica cessaria e toda a água se deslocaria da parte equatorial para as polares. A rotação é um elemento fundamental da formação planetária, pois equilibra o campo magnético e dá movimento às massas oceânicas e atmosféricas. Dois super-oceanos nos pólos gélidos e sem chão para pisar, e Equador seco de um lado pelo calor solar, e congelado do outro por uma noite de meio ano, é o que uma Terra sem giro causaria. Super-barragens Talvez alguns não achem o assunto mais interessante dessa lista, mas certamente é de grande importância. É necessário uma discussão em torno dos impactos ambientais de algumas tecnologias modernas. Durante os últimos 40 ou 50 anos, temos visto uma concentração significativa em formas de geração de energia. Um avanço que tem sido massivo está na forma de barragens hidrelétricas, que apesar de geralmente caras, são uma fonte de energia limpa. A princípio, parece um bom investimento, mas logo surgem preocupações surpreendentes, como o fato de que elas podem alterar a rotação orbital do planeta. O maior exemplo é a Trigorges Dan, Barreira das Três Gargantas, na China. É uma barreira peso pesado que, quando cheia, contém 42 bilhões de toneladas de água, um volume de 39 quilômetros cúbicos, na capacidade total. Esta grande mudança na distribuição de massa em relação à rotação da Terra tem aumentado o tempo de um dia em 0,06 microsegundos. Isso com apenas essa barreira, sem contar as outras superbarragens que existem no globo. Certamente 60% de um microsegundo não parece muito, mas a soma futura de várias barragens operantes simultaneamente pode trazer consequências maiores. Associadas a outros fenômenos naturais responsáveis pela gradual freagem da rotação, como o afastamento da Lua, esses números podem passar a ser significativos. Chegamos ao fim de mais uma lista. Espero que tenha gostado e me diga aqui abaixo nos comentários qual desses fatos mais te surpreendeu. Gostaria de saber. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Tchau tchau!